E o show continua O show do trabalhador está bombando E eu vou trazer mais uma atração do dia pra vocês Com vocês, moleque levado E aí moçada, como é que tá? Como é que tá meu amigo? Tudo bem, graças a Deus E aí meu querido, como é que você tá? Tá bem? Você, como é que tá? Tá bem? Como é que tá? Me passa na frente ainda, cara Pelo amor de Deus, meu Mas tudo bem Fala pra mim, o que vocês vão trazer pra moçada hoje? Com certeza o melhor do moleque levado Pra essa festa bonita A gente só tem que trazer músicas maravilhosas Que graças a Deus estão no nosso CD E você, o que você espera Fazer essa moçada dançar hoje? Como é que vai ser a coisa? Ah, com certeza a gente vai tocar um repertório muito resultado Pra galera dançar Nossas músicas a galera conhece, tá na boca da galera E vamos curtir, né? Vamos curtir essa tarde maravilhosa, esse sol maravilhoso Parabéns aí, a 92 Sol maravilhoso? Pô, esse negócio tá ardendo, cara Você fala do sol maravilhoso Tá ardendo esse negócio Não, o que você acha desse sol maravilhoso que ele falou? Tá o caldo que pode derreter os meninos, né? Mas tá bom, tá bom Antes do sol do que a chuva Vamos presidiar essa festa com a 92 aí Gostaria que você apresentasse o pessoal Para os nossos amigos da Pira Info Com certeza, aqui é o Mateuzinho, vocalista Tiago Pio, meu cavacinista Tiaguinho, pandeirista É isso aí Gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui Falando com nossos amigos aí do Pira Info E que vocês façam um bom show E façam a moçada dançar mesmo Com som maravilhoso, como alguém disse aí Moleque elevado daqui a pouco pra vocês Tchau